Pessoal, tudo bom com vocês? Com a gente aqui, graças a Deus tá tudo bom, viu? Graças a Deus Estamos aqui já prontos pra gente viajar E agora à noite eu vou fotografar um casamento Com o noivado de Maceió, gente Vai casar agora na nossa matriz aqui em Quebrangulo E a gente aqui já tá pronto pra viajar, né Gerona? É E a gente tá aqui também Sempre todos os eventos que a gente que eu vou Ela tá sempre me ajudando, gente Que precisa de ajudar Porque eu sozinho fica difícil, né? Pra gente organizar o pessoal Então, gente, é um trabalho que Já vai com mais de 25 anos que eu venho nessa profissão E graças a Deus eu amo o que eu faço E gosto de fazer, né? É um trabalho de muita responsabilidade, como vocês sabem Porque toda responsabilidade tá em cima do fotógrafo, né? É A gente tem que botar a bateria pra carregar Botar as pilas do flash pra tá bem carregada Cartão de máquina, gente Tem que formatar pra começar a iniciar tudo do início E a gente fotografar um casamento É muita foto, viu? É muita foto A gente tira em termos de 800, 1000 fotos, né Gerona? É Pra um novo ficar à vontade Pra depois escolher Escolher as fotos que gostar mais Acontece De um novo pedir 50 ou 60 fotos num algo E quando ele vem escolher, gente Gosta tanto das fotos que termina escolhendo mais, né Gerona? É E por isso que a gente tem que tirar várias fotos, várias poses E deixar o noivo à vontade Botar o noivo pra rir, né Gerona? É Que tem noivo também que fica um pouco tímido Tímido Né? É E o trabalho da gente é esse, gente Como a gente já explicou um pouco pra vocês Daqui pra quebra-angula a gente gasta o quê? Gasta uns 20 minutos, né Gerona? O casamento vai ser de nove Sete e meia A gente tem que ir adiantar Eu tenho que chegar lá primeiro Porque a gente vai Eu vou programar a máquina tudo direitinho, gente Porque tem um ambiente aqui A gente tem que programar a máquina pra jogar a luz certa É Tem que saber usar o equipamento também, né? Tem que saber usar o equipamento Jogar a luz tudo certinha Pra foto nem estourar, nem ficar escura Ficar na tonalidade certa E aí também Ajuda muito o Gerona pra fazer as fotos no computador, né? É No computador a gente arruma E faz todos os detalhes Agora O principal é pra gente tirar, viu gente? Ah, é O segredo tá pra tirar a foto, né? Se a foto não tiver boa Não tem Photoshop que a gente É a gente, é verdade Né? É verdade, é Então, gente A gente procura fazer as fotos o máximo possível As fotos bonitas, né? Caçando um ângulo mais adequado Pra as fotos ficarem bem bonitas E Dar dica aos noivos Também, os padrinhos Que o noivo tem que entrar no lado esquerdo Não pode entrar no lado direito, viu? E sair também quando tá lá dentro da igreja A gente Eu dou a dica pra o noivo encontrar a noiva Né? Tudo isso aí A gente que tem que Dar dica ao pessoal, né? Porque tem gente que não Não acompanha É difícil um casamento Às vezes também quando vai Não presta atenção, né, Gerona? É E a gente tem que estar Tem que estar atento, né? Atento Sobre a tudo Que é pra tudo ficar bonito Bem organizado, né? Prestar atenção em todos os detalhes É verdade, é Então a gente tá de saída, né? Tô de saída E quando a gente chegar lá na cidade A gente vai mostrar a paróquia a vocês Como é linda A nossa paróquia lá de Quebrangulo, né, Gerona? E tá bonita agora Porque tá enfeitado as coisas do Natal, né? É verdade Aí a gente vai mostrar passo a passo A vocês o trabalho da fotografia, né, gente? Vamos lá, viu? Vamos Arthur vai ficar aqui Vai ficar com mamãe Dona Maria tá aqui, ó Arthur, você não vai ir com a gente? Dona Maria vai ficar hoje aqui E Arthurzinho fica É muito cansativo, é muito cansativo, viu, gente? Eu Começa de agora Eu não sei que hora eu vou ficar em pé Lá pra 11 horas, né, Jão? Não, não sabe que hora vai se sentar, não, né? É, em pé direto, né? É Em pé direto Porque a correria é grande A gente chega suave, viu, gente? Tá mais lembro Sua pra organizar as coisas, todo detalhe Então a gente vamos lá, viu? Chegamos, gente É aqui Olha aqui a praça como tá bonita Chegamos agora, viu, pessoal? Enfeitada, não tá, Adriano? Enfeitada Bonito Tá O pessoal do casamento aqui já tá tudo chegando Como dá pra vocês verem, tá vendo, gente? Tem gente aqui que já tá chegando, né? Tá chegando o horário já do casamento, já Chegando às 9 horas, né, Jão? É E o pessoal já tão se aproximando Já tão se arrumando É E daqui a pouco os novos chegam, né? É E já começa a celebração do casamento, gente Já começa Já começa Vamos subindo aqui pra gente ver como tá bonito? Vamos Muito bem Não tinha vindo ainda à noite aqui Depois que ajeitaram Bonito Tá lindo, olha Vira foto aqui à noite, né? Tá bonito Muito bom, né? A igreja à noite, como fica bonita Tá O padroeiro daqui é... Bom Jesus dos pobres Bom Jesus dos pobres Olha como tá lindo Tá chique, né? Tá Muito bonito Pra igreja, né? Bem estrelada Tá arrumadinho Pra o Natal É um tempo muito bonito Olha a vista, gente Tá aqui de cima Da calçada da igreja É muito bonito Cabrangulo Cabrangulo Na cidadezinha pequena Mas é bonitinha Mas é bonita, viu, gente? É, eu também acho bonita A igreja tá aqui Olha a igreja, gente Que coisa linda Adriano já tá lá Filé Santo Que canta Olha a lapinha da igreja Aqui, a coisa mais linda Todo ano eles montam aqui E fica dentro da igreja Abriano já tá na espera Isso aí a gente trabalha na igreja É Isso aí a gente gosta de organizar as coisas Voltar Esse é o Sandro, viu? Sempre acompanhando os casamentos, viu, gente? Sempre tá tocando aqueles casamentos E festas também Gente, olha Deixa eu andar aqui, viu? E tira foto também, viu? Tira foto Quando precisa ela me ajuda, viu, gente? Sempre tá nos eventos, mas eu E me acompanhando direto No estúdio ela trabalha bem, né? Ela só não gosta de trabalhar assim fora Ela gosta de trabalhar Você tem que programar muito a máquina, né? Tem que programar muito a máquina, né? Tem que programar muito a máquina aí Isso mesmo, é verdade Na parte do estúdio eu faço direitinho É verdade, é Passado o tempo eu vou ensinar ela, viu? Ensinar que é pra quando precisar, né? É, né? A gente trabalha lá os dois juntos Ainda tem um padrinho que chegou atrasado Uma salva de palmas A gente vai fazer o nosso Que é aqui no universitário Chegou a hora da foto dos novos no altar A gente vai fazer o nosso A gente vai fazer o nosso Terminamos, pessoal O casamento terminou agora, viu? Terminamos agora Agora a gente vai pra recepção, viu gente? É aqui mesmo, né? É, fica aqui próximo Aqui na cidade mesmo, viu? Tô aqui, tô suado Muito quente, né, Jânia? Tá quente Tá quente lá dentro Vamos? Graças a Deus deu tudo certo Tô tudo em paz, viu gente? Foi Tá suado a camisa mesmo Tá suado, vamos lá, né? Vamos O pessoal tudo já saindo Tudo reunido Pra recepção agora Vamos lá A alocação, traz uma linha gelada pra nós aí, por favor Obrigado A gente tem uma recepção, viu? Muito bonito aqui O pessoal Tá tudo reunido Gente, terminemos, viu? Graças a Deus terminemos Já tiramos as fotos aqui na recepção A gente não encerrou lá, nego Porque tá muito barulho, né? Muito barulho lá Não tem como, né? Aqui nós estamos dentro do carro E agora a gente está de saída pra casa, né, Jânia? É Agora vamos Já é bem 11 horas É mais de 11, né? Passa mais de 11 um pouquinho É mais de 11, né? É Então, gente Foi tudo em paz Graças a Deus Que a gente fica preocupado A ver de algum problema Alguma maquinária, alguma coisa Mas Tudo ok E graças a Deus Nós estamos indo Pra casa agora, viu? Pra casa agora, né? Um abraço Felicidade pra todos E tudo de bom, viu? Tchau, pessoal Tchau, pessoal